Tudo que você queria, Ruth, era ascender socialmente casando com um homem rico. E eu frustrei as suas expectativas tomando você como amante e deixando bem claro que você jamais se tornaria a senhora Clóvis Moura. Eu sei que você ficou magoada comigo, com ódio, desde então, não é verdade? Você me humilhou. Acendeu dentro de mim com mais força ainda a vontade de subir. Marcos também me humilhou quando me largou naquele altar. Todos os homens que eu quis me magoaram. Ah, mas no fim você venceu. Chegou mais alto do que se poderia sonhar. Eu sou um bom jogador, Ruth. Você reconhecer o mérito do adversário. E eu estou aqui agora para brindar a sua vitória. Eu me orgulho de você. Da sua inteligência e do seu sangue frio. Na verdade, você foi um ótimo professor. Mas e agora, Clóvis? Não vai fazer nada para tirar a Sônia do Marcos. Este brinde é também para selarmos um acordo. Aceita se unir a mim novamente para separar os dois? Claro que sim. Então um brinde a nós. Antes, eu queria um beijo seu, Clóvis. O que é? Bom, vamos lá. Ótimo. Você é tão linda. Tão jovem. Tem essa mansão. Pena que não poderá aproveitar nada do que a vida tenha lidado. Você está enganado, Cláudio. Você é que não vai poder aproveitar nada da vida. Não vai ver a sua querida Sônia nunca mais. Como assim? A sua desgraçada. Você. Você. Exatamente. Até nunca mais. Clóvis. Clóvis, fora! Pode se pegar! Atrás dela! Mas, Ruth, o que está acontecendo? Ruth. Venha. Sônia. A Ruth. O que ele não corre? Sônia. O que ele está morrendo? Eu vou chamar uma ambulância. Não adianta, Marcos. É o fim. Eu vou... Eu vou me vingar. Será que nem agora você percebe? Todo o mal que fez está voltando contra você mesmo, meu sobrinho. Tu folia tudo de novo. Eu sou Clóvis Moura. Ninguém pode tirar o que é meu. Vocês... Vocês não perdem por esperar. Clóvis! Seus idiotas. Acharam que estavam livres de mim? Pois eu não vou desistir nunca. A Sônia é minha. Não, Clóvis. Agora você não pode fazer mais nada. Você morreu. Eu não estou morto. Estou me sentindo mais vivo do que nunca. O espírito permanece porque a alma é imortal. Mas o seu corpo morreu. Você não pertence mais a esse mundo, Clóvis. Deve se arrepender de todo o mal que praticou enquanto estava vivo se quiser encontrar a paz. A luz. Eu estou vivo. E vou acabar com vocês. Eu acho que é vocês. Vocês querem me matar? Não me salta. Me salta. Não. 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 Tchau, tchau.